Eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog Na Veia da Negra Já se inscreve e me segue nas redes sociais que é pra não perder nenhuma novidade Como vocês estão percebendo, meu cabelo tá com pouco volume Hoje eu acabei de lavar o cabelo e já é a quinta ou sexta vez que eu uso esse produto Então eu achei que tava na hora de trazer a resenha pra cá Eu tô falando desses dois aqui É o Vitai, esse é o Bomba de Amor É um produtinho de seda, rubi e pimenta Além de benefícios pro cabelo, a marca promete relaxamento Pra que você tenha um momento de contato de você com você mesma usando esse produto Eu vou ler aqui pra vocês o que a marca fala sobre a linha, tá? Hoje a noite promete Um encontro perfeito tão esperado Maravilhosa No salto perfumada, ela sabe que é a hora da conquista E quando ela deseja, ela consegue Para corações em ebulição, uma bomba de amor Seda, rubi e pimenta Três fantásticos ativos que vão trazer muito mais brilho para os seus cabelos E ajudar a reestruturar os fios Meu cabelo amou Eu tenho feito coloração no meu cabelo nos últimos dias Eu tenho tentado mudar a cor dele depois de eu ter feito a façanha de jogar tinta preta Eu percebi que é um produto que não deixa meu cabelo ressecado O shampoo, ele não é transparente Ele é um shampoo branquinho Vou mostrar pra vocês, ó É um shampoo branquinho com uma consistência bem legal Com uma consistência bem ok Faz bastante espuma E tem um cheirinho maravilhoso Tem um cheirinho doce, não muito enjoativo Que vocês já sabem que eu não gosto de produto muito doce O condicionador é bastante consistente E pelo que eu li aqui, é liberado pra low pool O shampoo não é liberado O shampoo tem sulfato A primeira coisinha aqui na composição do shampoo é o sulfato Mas, pra quem quiser usar só o condicionador Que ele promete essa bomba de reestruturação pros cabelos Pode usar sem medo O condicionador é liberado pra quem faz low pool Pra quem faz no, eu não sei Aí vocês tem que realmente olhar o rótulo, tá? Eu não faço ideia de quanto custa Mas eu vou deixar aqui embaixo Esse aqui eu recebi da Embeleze Muito obrigada É um shampoo que não deixa o meu cabelo espetando, sabe? É um shampoo que não vai deixar o meu cabelo seco, ressecado Na hora que a gente passa Consegue deixar o cabelo com uma aparência mais ok Assim, mais maleável Não dá pra pentear só com ele Mas deixa o cabelo mais maleável O condicionador é tratamento condicionante Então, por exemplo Esse aqui é o conjuntinho que eu levei na última viagem que eu fiz Pra usar lá no hotel Porque não precisa ficar carregando máscara, shampoo e condicionador O condicionador é um tratamento condicionante Então você só vai precisar desses dois passos aqui Então durante a semana Quando você for usar For lavar rapidinho Entre uma hidratação e outra Aí no seu cronograma Eu super recomendo Pra gente que tem o cabelo crespo Cabelo tipo 4 A gente precisa achar um produto Que não deixe o cabelo tão áspero Que não tire a oleosidade natural do cabelo Pra gente que usa shampoo Tem gente que fala que o ideal é não usar shampoo nenhum Eu ainda uso Eu não consigo sentir o meu couro cabeludo limpo sem shampoo Então eu dou preferência pra shampoos que ressecam menos Eu tenho um shampoo transparente Pra quando eu faço algum processo mais pesado no cabelo Mas eu super recomendo essa linha Pra quando vocês querem uma limpeza tipo meio da semana Espero que vocês tenham gostado da resenha Se quiserem resenha de mais alguma coisa Que vocês já tenham visto lá pelo Instagram É só pedir aqui nos comentários que eu faço pra vocês Se vocês gostaram é só deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos Vocês perceberam né Que a qualidade do negócio aqui tá aumentando Então ó Não perde os próximos vídeos Um beijo pra vocês Até a próxima gente Tchau, tchau 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 Tchau